Olá, tudo bem com você? Desejo que você esteja muito bem. Hoje eu vou dizer pra você a frase mais linda do mundo, que é Deus te abençoe. Então, Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Que você seja muito feliz e realize os seus sonhos. Que Deus te abençoe, proteja e ilumine sempre. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.